Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer cookie de Nutella. Eu vou usar o ramecã, mas vocês podem fazer na caneca. Ramecã é esse potinho aqui. E vou fazer a receita dobrada também. Então eu vou colocar 100 gramas de manteiga, ponto de pomada. Se você quiser fazer só um, só para você mesmo, vai colocar 50 gramas. 80 gramas de açúcar mascavo, 40 gramas de açúcar refinado e eu vou misturar bem isso aqui. Eu não vou colocar uma pitadinha de sal nessa receita, porque eu estou usando manteiga com sal. Se você fizer com a manteiga sem sal, coloca uma pitadinha de sal. Agora eu vou colocar duas gemas e duas colherzinhas dessa de café de essência de baunilha. Se você não tiver a essência de baunilha, pode fazer sem. Agora eu vou colocar a farinha de trigo, 120 gramas. 6 gramas de bicarbonato de sódio. Agora eu não vou usar mais o fouet, você pode acrescentar 100 gramas de chocolate picado, chocolate nobre ou gotas de chocolate picado. Agora eu vou levar o freezer por 30 minutos. Agora, gente, eu vou pesar 30 gramas de Nutella para cada cookie. Passar um pouquinho não tem problema não. Esse aqui está um pouquinho sujinho de manteiga. Agora, gente, eu vou começar a montagem do nosso cookie. Eu deixei 20 minutos só no freezer. E ficou assim, ó. E agora, eu vou pesar 80 gramas de massa. Passar um pouquinho, não tem problema. Não precisa untar a caneca ou ramecão que você for usar. Você vai dar uma espalhada. Para ter aqui uma lateral de cookie e o fundinho. Vamos colocar a Nutella aqui no meio. Coloca e dá uma espalhadinha. Coloca e dá uma espalhadinha. A mesma coisa eu vou fazer nesse aqui. Coloca e dá uma espalhada. Coloca e dá uma espalhada. E agora eu vou pesar 45 gramas de massa para poder cobrir o nosso cookie. Passar um pouquinho não tem problema, agora nós vamos cobrir, gente esse cookie, colocando um sorvete em cima, você tem uma sobremesa de responsa, é só espalhar. 45 gramas, Marcelo, 50 tá bom, acho que vai dar até para fazer mais um, eita, vou fazer mais um aqui. Agora, gente, eu separei 40 gramas de gotinhas forneáveis, que eu acho que fica bem bonitinho colocar por cima dos cookies. Mas quem não gostar, não precisa colocar. Olha, gente, dá vontade de comer até cru. Agora eu vou levar ao forno pré-aquecido a 180 graus e daqui a pouquinho eu mostro para vocês o resultado. Então, gente, após assar em forno pré-aquecido a 200 graus por 17 minutos, eu tiro agora ele do forno para poder mostrar para vocês. Está bem quentinho, olha só como é que fica, e pode colocar o sorvete por cima, está bem assim cremosinho, crocante aqui em cima. Colocar uma bola de sorvete de creme e pronto. Uma delícia. O tempo de forno vai variar de forno para forno, então fiquem atentos ao forno de vocês. Gostaram do vídeo, gente? Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Beijo, tchau e até o próximo vídeo. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.